O nome do nosso projeto demonstrou o intuito original do projeto, é o enquadramento do conceito de homossexualidade em 20 anos de publicação no Jornal Expresso. E para dar um bocadinho de contexto sobre o nosso objetivo final, importa falar sobre algumas mudanças sociais que têm acontecido no nosso país. Principalmente na última década e meia temos visto algumas evoluções nesta direção. A aquisição do direito de casamento por pessoas de mesmo sexo, a capacidade de famílias homoparentais adotarem e algumas outras evoluções, nomeadamente a mais recente, da discussão do debate de mudança de sexo a partir dos 16 anos na Assembleia da República, que têm tido visibilidade social crescente ao longo do tempo. Estas mudanças, exatamente como eu estava a dizer, também são influenciadas pelo aumento da visibilidade que este assunto tem na sociedade portuguesa. Esta visibilidade vem no formato de indivíduos, não só em contexto nacional como também internacional, que vão personificando este assunto e tirando-o do abstrato para o concreto. E também de alguns eventos de natureza social e política, de novo, a nível nacional e a nível internacional, que vão trazendo este assunto para o debate. Esta visibilidade social, da qual eu estava a falar, tem a vantagem de normalizar e desmistificar este assunto, muitas das vezes preenchendo algum vácuo de conhecimento que o público possa ter sobre eles com alguma informação concreta. A comunicação social tem algumas teorias por trás que podem explicar o impacto que eles podem ter na visibilidade social destes assuntos. Em particular, trouxemos duas teorias. A agenda setting theory, que postula que assuntos com maior visibilidade a nível social são considerados à posteriori mais importantes pelo público que consome estes órgãos de comunicação social. E a cultivation theory, que refere que a comunicação social tem um impacto, tem algum grau nas concepções da realidade social dos seus consumidores. Portanto, fechando aqui o ciclo, o nosso objetivo era entender como é que o conceito de homossexualidade e assuntos subjacentes têm sido representados ao longo do tempo, nos últimos 20 anos na comunicação social, em particular no jornal Expresso. E sabendo nós que este assunto não se desenvolve em vácuo, perceber qual é o enquadramento social e político no qual este assunto se desenvolve e que o Expresso pode espelhar nos seus resultados. Para começarmos esta investigação, nós usámos algumas palavras-chave relacionadas com a homossexualidade ou assuntos adjacentes, nomeadamente o casamento e a adoção por pessoas do mesmo sexo, e fizemos um levantamento de 210 artigos, a grande maioria dos quais veio através do arquivo.pt. Este é um exemplo do nosso método de pesquisa. Aliás, a pesquisa mais robusta do arquivo.pt é uma ferramenta que nós, inclusive, não encontramos no site do Expresso. É evidente aqui na informação que estamos a apresentar as palavras-chave que nós usámos no mecanismo de procura, inclusive a possibilidade de filtrar por data, porque nós fazemos uma análise por anos um pouco mais à frente, para perceber como é que os resultados se distribuem ao longo do tempo. Em termos da análise? Análise, então, que nós adotamos para enquadrar e aprofundar este tema, tem duas vertentes. Uma qualitativa que claramente se dedica a análise do discurso patente nas notícias que fomos encontrando, e que opta por uma vertente mais aprofundada e de encontrar significados, e depois, para, num momento posterior, ser trabalhada, do ponto de vista quantitativo, num registro mais exploratório e mais descritivo. Este será, de certa maneira, o panorama que nós encontramos entre 1997 e 2017 em relação ao peso que as oito categorias que nós encontramos em termos qualitativos tiveram nesta evolução. Como vocês podem constatar, temos um pico em 1998, que depois explicarei um bocadinho melhor à frente, mas que, para já, posso adiantar que é essencialmente constituído à base de notícias internacionais muito relacionadas com temáticas sentadas em políticos específicos. Depois, há um constante decréscimo, particularmente notório, entre 2001 e 2011, onde encontramos eventos como, por exemplo, a proposta do casamento gay, a União de Facto, mas que não têm uma produção, por demais evidente, até à altura de 2018, em que se oficializa o casamento gay, entre pessoas do mesmo sexo, mas sem a aprovação da possibilidade da coadalção. Temos depois uma manutenção desta discussão, com o mesmo número de notícias, uma pequena quebra e, novamente, em 2016, uma subida associada à retoma da temática da coadalção e à sua assinatura pelo Presidente da República da altura, em 2016. Portanto, estes são os temas que depois organizamos em oito categorias. O tempo e o espaço não nos permitiriam mais e, portanto, destacamos aqui as temáticas juridico-políticas que refletem tudo o que de mais legislativo, mais político, de discussão, em contexto mais formal, assume esta temática. Depois, encontramos como predominante a área social, que, de certa forma, espelha as respostas dos contextos que abrangem a comunidade geral e, nomeadamente, a comunidade LGBT e, por fim, assume como relevante a temática da discriminação e agressão, entre todas as outras que, por si só, também têm enquadramentos muito desafiantes. Não podendo termos mais tempo sobre isto, nós passaríamos aqui a esclarecer um bocadinho as timelines que apresentamos no vídeo. Este vídeo, este slide que se senta nos conteúdos juridico-políticos, mostra claramente que, num início, a temática se deslocava para as pessoas políticas gays. Num registro de arremesso, num registro de crítica política, passamos para uma fase mais intermédia da aceitação e promoção da existência de políticos com esta orientação não normativa, mas continuam a registrar-se condicionantes, nomeadamente em Portugal, quando nos sentamos na ideia, por exemplo, aqui patente de que os homossexuais agora já podem dar sangue, mas com condicionantes. Em termos dos conteúdos sociais, e tendo em linha de conta que esta temática reflete a relação que a comunidade LGBT vai tendo com a comunidade em geral e vice-versa, nós temos aqui possibilidade de termos em três temáticas. Por um lado, a organização de grupos que se estabelecem em função dos direitos da igualdade desta minoria. Uma segunda área muito interessante, que é o facto das famílias arco-íris virem engrossar a possibilidade de nós nos destacarmos sobre as novas formas de famílias, e depois futilidades como, por exemplo, a possibilidade dos teletubbies também representarem, de alguma forma, o império homossexual nos médias. Em termos de discriminação, poderíamos muito nos praiar, mas o que nós gostávamos de deixar patente é que no mundo ainda há 78 países que proíbem a homossexualidade e 8 que condenam quem a pratica ou quem a vive à morte. E, portanto, se temos movimentos de abertura, temos claramente movimentos de clausura e de eliminação e morte de quem se apresenta com esta característica humana. Em termos de religião, trouxemos também aqui um exemplo, porque esta área também se expressa, também tem opinião e também vai modificando com aberturas e clausuras nesta temática. E, finalmente, a questão das entidades que dão rosto, personificam e, ao mesmo tempo, facilitam uma normalização, uma normativização da temática LGBT. Fazendo um bocadinho de zoom-out das ideias que nós fomos apresentando, esta análise do arquivo de notícias que nós realizámos permite identificar que, ao longo do tempo, houve um aumento progressivo da discussão deste tópico, que acaba coincidindo, como começámos a dizer, com a emergência de algumas mudanças sociais a nível nacional. Houve dois fenómenos de apresentação destes conteúdos que se foram tornando mais evidentes quando nós revimos as notícias, nomeadamente um de normalização da homossexualidade, trazendo pessoas concretas que expõem as suas vivências, não só pessoas da esfera pública, como também relatos diretamente de pessoas que têm menos visibilidade pública e que permitem associar uma cara às ideias. E, por outro lado, uma representação das experiências negativas que as pessoas homossexuais vivenciam, que permite alguma ressonância emocional e alguma empatia por parte do leitor. Fazendo uma reflexão acerca de como o Expresso acaba por espelhar estas ideias, foi evidente que esta recolha de notícias nos permite encontrar um arquivo social, político, ideológico e histórico, da maneira como a homossexualidade tem sido representada ao longo do tempo. Nós sabemos que este fenómeno não se desenvolve em vácuo, portanto, através da análise do arquivo conseguimos perceber que a dimensão social e política deste fenómeno não é algo que nós não possamos contabilizar. Encontramos um arquivo histórico de momentos de mudança social e política e de algumas reações de aprovação ou desaprovação a nível social e a nível institucional. E encontramos um contraste mesmo curioso com a maneira como as coisas se desenvolvem fora de Portugal, a nível internacional, com alguns avanços e alguns contrastes que nós não conseguimos encontrar em Portugal e que são espelhados igualmente nas notícias. É evidente, por demais, como este tema está permanentemente em agenda na discussão na comunicação social e que nós encontramos algumas condições contínuas para que estas mudanças se continuem a desenvolver. Em suma, torna-se por demais evidente que este tema foi conquistando o seu espaço na comunicação do dia-a-dia para estar permanentemente em agenda e em presença continuada e que reúne as condições para que haja uma contínua mudança social na direção de algumas conquistas por esta população. Obrigado. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.